Onde pegar Uber no Brás? Dá pra usar tranquilo? Demora muito? Essas são as perguntas que vocês sempre me fazem, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Aproveita se você não me segue, já segue lá que tem muita dica boa, tá? Hoje vou passar alguns pontos estratégicos pra você conseguir marcar Uber aqui no Brás, conseguir se locomover e, claro, não ficar esperando muito tempo nem sofrer com os cancelamentos. Bora lá pra primeira dica. Já pega papel e caneta, anota aí. A Avenida do Estado 2347 é essa avenida aqui, ó, atrás de mim. Dependendo do horário, o Uber já vai parar aqui mesmo, tá? Nessa calçada, no sinal ou um pouquinho mais lá na frente que é o estacionamento, tá bom? Mas é super tranquilo, você dá uns passinhos pra trás e você já entra na Rua São Caetano. Aqui do meu lado direito fica a Nova Feira da Madrugada, então assim, é um ponto muito bom pra você chegar porque os ônibus de excursão, eles entram na Rua São Caetano. E aqui na Avenida do Estado, o Uber, ele tem saída livre, então você vai conseguir pegar muito rápido, não vai sofrer com cancelamento e você tem um perfeito acesso. Pro seu lado, seguindo direto na Rua São Caetano, pro lado direito, você vai pegar ali pro lado do Shopping Bolívia, Rua Oriente e pro lado esquerdo, você já vai ali pra Muvuca, que é a Rua Tiras. Bora lá pro próximo ponto. Ah, é só mostrar pra vocês, ó, bem ali onde eu tava, é a esquininha ali da Avenida do Estado 2347 e essa rua aqui, ó, que tá entrando nos ônibus, é a Rua São Caetano. Logo aqui, a gente já tem a Nova Feirinha da Madrugada e é só você seguir aqui direto. Pra direita, ó, você vai bater lá na Rua Oriente e pegando pra esquerda, você vai bater lá pra Rua Tiras. E chegamos na Rua João Teodoro, é essa daqui, só pra vocês se localizarem, ó, essa próxima rua aqui já é o comecinho da Rua Tiras, tá? Aquela principal rua que tem o Shopping Voucher Premium, Voucher Popular, Canindé também já fica logo ali, ó. Próximo ponto pra vocês marcarem no Uber é o Total Braz, ou Shopping Total. Aqui, ó, é muito bacana o acesso porque os carros, eles já param logo aqui nessa calçada. Aqui é bom tanto pra você que tá vindo, né, de bairros próximos aqui do Braz, também quando finaliza as compras e já quer ir embora. Eu confesso que esse daqui eu pego mais quando eu já termino, né, as minhas compras e vou pra casa. E pra chegar eu gosto de marcar lá na Avenida do Estado 2347, que eu acho que eu consigo andar mais. Essa parte aqui eu já gosto de vir quando eu já tô quase finalizando as compras, ó. Então já pega mais essa dica. Total Braz. Mana, já deixa o like, tá bom? Ele é muito importante pra mim. E assim o YouTube também vai recomendar esse vídeo pra mais pessoas que precisam dessas informações. A gente sabe que hospedagem no Braz não é tão barato, então uma alternativa pras manas que vêm de fora é se hospedarem em bairros próximos aqui da região, né? Belenzinho, Moca... Eu sempre fico no Belenzinho. E a próxima dica é a rua João Teodoro 1541, ó. É esse ponto aqui bem da esquina, que inclusive tá até fechado, mas quando vocês chegarem de noite, né, que é mais escura a rua, vocês já vão ver de longe essa loja verde e amarela. E por que que é legal marcar nessa rua João Teodoro? Vocês sabem, ó, que essa rua aqui, ela tem um grande fluxo dos ônibus de excursão, os carros particulares, vans... Então assim, aqui tem muito movimento e se o Uber passar direto com você, ele vai ficar preso aí no trânsito por causa desses veículos. E aqui, ó, pela rua Miller, ele já vai ter a saída livre, então você não vai ficar perdendo tempo, nem também vai fazer o nosso querido Uber perder tempo. E bora lá pra próxima dica. E agora eu cheguei na rua Barão de Ladário, ó. Outro ponto pra vocês é o Megapolo Hotel. Vou mostrar aqui o número que vocês vão marcar. Gente, aqui também, assim como o Total, é Shopping e é Hotel também, ó. Megapolo Moda, número 670. Esse também aqui, essa é uma rua de feirinha, tá? Lembrando também pra vocês. Então, eu aconselho mais vocês pegarem nesse endereço quando estiver saindo do Brás, tá bom? Acho que também durante madrugada é uma boa opção, mas eu acho melhor marcar aqui só quando estiver finalizando as compras. Próximo ponto, rua Doutor Ornelas, número 47, é aquele ponto ali, ó. Azuzinho, durante a semana ele fica aberto, tá bom? Mas não tem problema algum. Você pode parar lá o carrinho e ficar aguardando o Uber. Chega muito rápido porque o Uber, ele não vai pegar todo o congestionamento, da feirinha do Brás, e ele já vai ter a saída livre pela rua Rio Bonito. Ó, aqui atrás de mim tem o Hotel Ásia e um pouquinho mais na frente também tem o frigorífico. Então, aqui é uma ótima opção pra você sair. Aqui é uma rua de feira. Então, não acho tão interessante vocês marcarem esse ponto durante a madrugada. É melhor marcar só quando for finalizar as compras e já estiver indo lá pro seu hotel, pra sua casa, tá bom? Acho que o melhor ponto, assim, pelo menos o que eu prefiro pra marcar pra chegar aqui no Brás, é a Avenida do Estado 2347 e a Rua João Teodoro 1541. São os melhores pontos que eu pego, né, pra chegar aqui no Brás. E pra sair eu gosto muito aqui da Doutora Ornelas e também do Shopping Total. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta aqui embaixo se gostou. Se de alguma forma esse vídeo foi útil pra você, porque assim o YouTube vai recomendar pra mais pessoas que precisam dessa ajuda também, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!